Nós temos aqui os grupos do Goianão, afinal são dois grupos, grupo A e grupo B, né? Pra que você entenda onde é que tá seu time. Grupo A com jogos de ida apenas, e de volta é um grupo contra o outro. Grupo A tem craque, Goiás, Iporá, Itumbiara e Vila Nova. Primeiro e segundo turno, grupo contra grupo. Exatamente. Todos o grupo A enfrentam os do grupo B e de volta. Isso. E o terceiro turno dentro do grupo. Quatro jogos. Quatro jogos. Dentro do grupo. Fórmula já antiga. Já antiga. Já conhecido. E no grupo B, Anápolis, Aparecidense, Atlético, Goianésia e Rio Verde. A classificação é a mesma do ano passado, né? Os dois, o campeão de cada grupo vai e os outros dois é pela soma dos pontos, independente dos grupos. Então pode ir três times de um grupo e um de outro. Exatamente. Pode. Pode. Pode, exatamente. No ano passado foram dois de cada grupo. E rebaixamento pode cair dois de um grupo só. São os dois de pior índice técnico. Os dois de piores pontuações. Então essa é a fórmula do Goerão. Isso. Quem é favorito aí para... Quem é favorito para ganhar um campeonato? Goiás. É. Você me perguntou, eu já estou respondendo. O Goiás é favorito. Para classificar. Para classificar? Goiás, Vila, Atlético e Aparecidense. Tem jeito? Tem. Tem. Goiás, Vila, Nova, Atlético e Aparecidense. Não está difícil, não. Eu acho que é Goiás, Vila, Nápoles e Atlético. Aí já falou com o coração, né, Cleis? Falou com o coração pessoal. Com a razão, é. É, eu estou o vice-campeão goiano, mas eu não sei qual nível está o Anápolis. Eu vou... Só para esse mesmo, antes de secar o bagaço, não vai não, cara. Igual tem o time aqui, o Errano Pênalti, Leandro Eusébio. Fazendo aquilo no calçado. O que você acha, Cleis? Você já vai ver domingo, já, Aparecidense e Goiás. Eu acompanho o relator. E rebaixamento? Relator, no caso, aqui sou eu. No caso, é você, evidente. Rebaixamento? Rio Verde e Porá. Rio Verde e Porá? O Goianês tem o Nonato, né, velho? Então, na hora... Ele vai ter os golzinhos dele. Ele dá uma salvada lá. Aqui, a primeira rodada, que começa amanhã com o Clássico, lá no Estádio Olímpico. E eu coloquei incertezas ali. Não, Serra Dourada. É, Serra Dourada, mudou. Eu que não mudei. Atlético e Vila Nova, amanhã às 4h30. Domingo, Anápolis e Itumbiara. Aparecidense e Goiás. Goianês e Porá. Rio Verde e Crack. Olha, dos 10 times, 3... Rio Verde lá e Itumbiara. Isso, é Itumbiara, no JK. Com 18 jogadores regularizados, 21 jogadores regularizados. 21 regularizados. Dos 10 times, 3 estão com problemas em estádios, né? Rio Verde, Goianésia. Foi liberado para as duas primeiras rodadas, mas o estádio não oferece condição nenhuma. É, o interessante é que lá em Goianésia, são duas atrações agora. Tem uma pista de motocross e um estádio de futebol. E o prefeito que mandou a patroa na ciclovia lá... É, está regularizado, a pista de motocross está bem encaminhada, assim, está 100%. E o prefeito mandou a patroa numa ciclovia lá, que foi construída com o direito do povo, dinheiro do povo, ele assumiu, mandou a patroa, falou, não, isso aqui é para tirar. Até porque Goianésia tem um fluxo de veículos muito alto, né? E precisa de vias largas, porque os engarrafamentos lá são quilométricos. Vai entender...